E aí galera, tô trazendo aqui mais um vídeo de Quad MW e dessa vez continuando aqui e pegando mais um ouro. Primeiramente eu quero deixar claro aqui que eu vou fazer duas partidas, eu espero que seja uma começada, na verdade. Não vou fazer inteira, provavelmente, mas... Eu vou ter, porque tipo, assim, essa arma aqui, ela foi demorada, mas no fim das contas, e verdade, eu não fiz a minha classe, peraí, deixa eu fazer direito aqui, enquanto eu falo. É, assim, essa arma aqui, ela foi bem fácil depois de um tempo, tá ligado? Pronto, tá feita a classe. Essa aqui é a classe mais da hora que tem pra ela, porque você tira a velocidade de sprint out time, né? Aliás, você aumenta a velocidade, né? Então fica bem melhor, e não tá começado a partida pelo jeito. Eu preciso só de esse, de esse. Eu preciso só desse objetivo aqui, e aí eu acabo a arma. É, um, quatro... Quatro vezes matar três inimigos sem morrer. Esse jogo é bugado pra cacete, né? Então esse desafio é o desafio mais bugado do jogo, porque tem uns que você não consegue pegar, né? Às vezes, que não é nem bug, é porque o jogo dificulta mesmo. Só que esse aqui, ele te facilita mesmo. Tipo, você pega uma kill e já conta, praticamente. Então, velho, tipo, se eu fizer um streak de sete kills, eu já pego essa porcaria aí, tá ligado? Então, eu espero que eu esteja perto de eu upar de level, porque aí, tipo, se eu upar de level, eu já sei que eu peguei XP, né? Então, foi camuflagem. É, já não tá, não tá começado. O único problema dessa classe é esse laser aqui que fica aparecendo, né? Mas, se você quiser dar uma escondida, você fica mirando, assim, ou... Só corre. Quando você corre, ele some. Acho que esse aqui é o único que eu tô fazendo a partida, né? Que eu tô pegando mesmo. Os outros eu fiz só o objetivo final e depois mostrei na camuflagem, né? Mas, eu sei que esse aqui realmente não tem muito jeito de fazer isso, tá ligado? Porque é bugado. Eu não sei quando deu certo, quando não. Então, eu não tenho muito jeito, né? Ó, eu peguei um aqui, ó. Bom, é capaz de eu ter pego dois já contando, né? No caso, né? Podia ter matado esse cara, né? É capaz de ter contado uns quatro, tá? Não, me exagera também. Cara, eu tô jogando nesse mapa aqui. É uma playlist 24-7 desse mapa, que é o Shoot House, que é o mapa novo do jogo. Esse mapa é muito bom, cara. Se você, tipo, tem esse jogo aqui, e que é o mapa bom pra você pegar camuflagem e no Shotgun, principalmente, SMG acho que também é bom. Porque é um mapa pequeno, estola também deve ser bom. Joga nesse mapa, cara. Você não vai se arrepender, porque é muito fácil matar nesse mapa. Tipo, esse cara aí vacilou pra cacete e deixou eu matar ele, praticamente. Ah, bosta. Cara, acho que eu já acabei. Não, mentira. Eu fui só cinco kills, acho que não deu ainda. Eu precisava de quatro, né? É, eu peguei... Ai, a minha deliciosa que eu peguei ouro na outra vez, ó. E sim, eu tô indo atrás da camuflagem de platina, né? Que é a camuflagem... Ah, meu pai, viu? Puta que pariu. Cara, esses malucos usando flash enchem o saco. Não é nem flash, com canchão mesmo. Dane, isso é chato do mesmo jeito. Ah, merda. Passa 12 de bicha. Cara, esse cara é muito ruim. Já morreu duas vezes pra mim desse jeito. Acho que esse aí já plantou mais um pra mim. Essa arma aqui com os atletas que eu tô usando, ela fica... Tipo, o range dela é uma bosta. Saiba disso. O range dela é uma bosta. Ela mata de perto com dois tiros. Só se você tiver muito colado com o cara, você vai matar com um só. Ah, você... Boa. Qual eu assumindo o nome do cara? Bosta. Ah, eu li a C4 muito feio. Nossa, que imensão, Deus. Você é muito Deus, cara. Tá, acho que eu toquei no carro, né? Eu não sei nem onde o cara tá. Ah, eu estourei uma Clay, mas... Oh, merda. Caralho, que ódio, mano. Esses malucos de 12, velho. E eu de 12. É. Mas é que essa é a Link, é... Outro skin, né? É. Vai se foder, né? Não, eu li o saco, não, não. Ô, saco, viu, mano? Cara, massa, acho que é o problema desse mapa. É uma bosta o spawn dele. O spawn acho que é o maior problema. Foda-se camper, foda-se arma de viado. Camper, camper não. O spawn desse jogo é o maior problema. Do desse jogo também, mas desse mapa é o maior problema dele. Cara, é muito ruim. Ih, cara. Caralho, que bosta, hein? Ah, meu Deus. Cara, eu matei esse cara de lugar. Ah, não, caralho. Ai, meu Deus. Eu não, peguei mais um. Eu acho que ele já deu, mano. Acho que eu não preciso nem jogar mais. Eu não sei se você fizer, tipo, seis kills. Se eu morrer, conta. No caso, quatro, hein? Isso aí, meu bugado, eu já falei. Vou provar as contas agora, né? Já tô fazendo isso aqui. Boa, queridos. O cara aqui. Boa. Revenge. Uma filha da puta. Tá bom, acho que já deu. Já vou vê-la. E aí, mano? Foi. Beleza, perfeito. Acho que eu tenho que rolar um pouquinho, mano. Mas tá aí, gold. Gold nessa arma que ficou... Bom, pelo menos no preview tá meio bosta. Eu não posso falar que eu gostei muito, não, velho. Meio pouco ouro, né? Eu tenho muito preto e pouco ouro. Ok, tá aí essa classe. Agora vamos jogar uma partida inteira, né? Eu vou tentar procurar um mapa diferente, porque eu joguei o dia inteiro nesse mapa. Eu não tô enjoado, porque se não fosse por causa dele eu não tinha terminado a arma hoje, então dane-se. Mas, eu vou tentar achar uma partidinha aqui. Eu vou cortar, porque é difícil achar um mapa bom nessa bosta. Achou aqui uma partida no mapa bom, que é esse Gunrunner. É bom, eu não sei se eu vou jogar direito de 12. Eu acho que pra jogar de 12 era melhor aquele lá mesmo, né? Dá isso. Agora eu já tô aqui... É, ficou bem melhor aqui, mano. Aquele preview lá é meio apagado, eu não sei. Não dá pra jogar muito bem daqui. Deixa eu botar esse maluco só se ele tá falando. Se ele tá falando, eu vou... Inclusive, uma curiosidade. Essa foi a primeira arma que eu vi derada, né? Tá ligado aquele youtuber lá que eu falei, lá do Modern Warfare Remastered? Que ele tem as camuflagens lá da hora e tudo mais. Então, foi do mesmo cara. Ele pegou nessa arma aqui, né? Que 12 é mais fácil de pegar, então... Eu acho que as classes mais fáceis são 12 sniper, tá ligado? Ah, mano, o cara me... Toma na boca! Calma aí. Falou que a bateria do meu controle tá baixa. Esse de ferrar. Vamos ver se eu pego, não pego ele. Infelizmente eu tô pegando ele. Oh, meu Deus, viu? Ah, cara. Eu travei na merda do ferro, velho. Que saco, mano. Vai, vamos lá. Nossa, e aí, de boa? Point Blank. Essa medalha aí... Nossa, toma! Um dos... E aí, de boa? Otário. Vem matar na porrada, seu bosta. Vem, 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 vem. A boca dá sorte. Ai! O cara ficou no escurinho, né? Eu sou um bosta também, né? De não ter enxergado esse cara, mas... E, bom... O que eu posso dizer? Esqueci o que eu ia dizer, inclusive. E aí, de boa? E aí? Cara, esses caras tão enchendo o saco, mano. Ai, meu Deus. Boa, também. O que eu tava falando? Sei lá. Dane-se. Dane-se. Tá com C4, né, safado? É. Cara, por que que eu ia esse tiro, mano? Aí. Meu Deus do céu. Vem de tudo quanto é lado os caras, mano. Porra, que saco, mano. Não, eu tô bem. Eu devo estar... 7 barra 6. Tem um cara ali. Pô, mas quando eu vi a merda da câmera, o maluco aparece. É tiração, né, velho? Puta merda. Deixa eu correr aqui com a desertinho, que eu vou mais rápido. Por algum motivo, você correr de 12 não é a mesma velocidade com a pistola. Não tá sentindo nenhum. Vai dar sua bunda, seu bosta. Nossa, cara. Bom, esse jogo não tem mapa bom, velho. Isso que fode. O melhor mapa dele é aquele chute house, meu irmão. Que é uma bugada ou pacacete. Os caras tem muito o que arrumar naquele mapa ainda, mas... Não é possível, cara. Não é possível. Esses caras são muito inútil, cara. Não tem condição. Não tem condição. Cara, ainda bem que eles adicionaram aquele mapa. Ah, eu tava falando das medalhas de Point Blank, né? Point Blank é o desafio mais difícil, mas que tem. Tipo, sem ex... Ok, né? Sem exceção nenhuma, velho. É... Filho da puta! É uma bosta porque... Você tem que colar no maluco e matar ele. Naquele mapa lá, mano, eu peguei aquilo lá muito rápido. Tipo, eu nem vi direito. Eu pegando esses bagulho. Eu só via que tava desbloqueando lá os desafios, cara. E é isso, mano. Ainda bem que aquele mapa... Ainda bem que aquele mapa... O cara tacou uma faga, depois tacou outra. Isso é... Cozão, hein, mano? Caralho, que merda, velho! Puta merda, cara! Esses caras são muito inútil, velho! Não sai da bosta desse pau, cara! É isso que eu mando agachadinha, assim, comidinha, cara. Não, eu vou te matar. Eu vou te matar igual uma bicha. É? Porra! Ah lá, agora que eu cheguei aqui, os caras não tão nasceram mais aqui. Que legal, né? Cara, eu vou ativar meu bagulho aqui. Eu certeza que eu vou morrer aqui. Certeza. Ah, mano. Vamos lá, mano. Pelo menos foi uma selada minha, né? Não foi uma bosta. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Eu já tô negativo. Agora eu tô negativo. Eu não mato mais, né? Foda. Vai se fuder, vai. Ah, mano, vai tomando o cu. Vai se fuder com essa doze de merda aí. Vai, seu lixo, lixo. Da puta. Otário de merda, desgraçado. Vai tomar no seu cu. Vai se fuder. Vai morrer, seu bosta. Seja com quinze tiros, seja com dois. Vai morrer, seu merda. Cara, eu paro de olhar pro lugar que o maluco vai aparecer, o maluco... Ah, vai se fuder, mano. Puta merda, cara. Nossa, cara, que saco. Tá vendo? Aquele mapa lá tá jogando desde as cinco horas da tarde. Tô jogando de boa ele. Na tranquilidade total. E divertindo pra caramba. Aí eu entro nesse mapa, em uma partida, em um mapa normal, eu já tô estressado. Já tô querendo parar de jogar. Vai se fuder, mano. Ah, mano, a Infinity Ward não sabe fazer mapa, mano. A gente tem que... Tem que... É, como vai? Não é superar, tem que... É superar. Aí tem que... Que enfiar na bunda dela o mapa que ela fez, sabe? Enfiar todos os mapas ruins que ela fez na vida. Na bunda dos caras, sabe? Aí, mano, eu vou ficar todo assado, mano. Porque tem tanto mapa bosta, assim, tipo... Só o MW2 do Ghost já não... É... Não pra alimentar três putos, mano. É... Dá pra alimentar três rabos lá, tá ligado? Porque... Aí, junta uns mapinha lá da MW3, o Infinity Warfare, que tem meio bosta, ó. Pega esse aqui. O que que... Os bagulho tão fresquinhos, sabe? Enfia lá, mano. Fodeu, mano. Dá pra... Dá pra roubar a família inteira dos caras da Infinity Ward, mano. E ainda sobra. E ainda sobra. Que merda que eu estou falando? Merda pra cacete. Mas... Você não pode falar que é mentira. Se vocês sabem do que eu estou falando, você não pode falar que é mentira. Definitamente. Porque é total verdade. Oh, meu cacete, viu? É capaz de eu estar negativo ainda. De tanto que eu morri sem me matar lá, pela hora. De tanto que eu morri sem me matar lá. Que saco, ouvindo. Nós estamos ganhando isso. Deixe-o firme. Não, eles queiram também. Não, eles queiram também. Não, eles queiram também. Não, eles queiram também. Na maior... Na maior das precisões, mano. Na maior das precisões. Ok. A bosta dessa partida... É isso, mano. Só pra mostrar o ourinho mesmo. Falou. A musiquinha de fogo é top, né? Falou.